Você viu? Ali você podia ter enfiado a cara no chão, que é um simulador, então aborta, aborta. Recolhe o trem de pouso e pesa no acelerador. Vamos dar uma distância de 5 milhas. E voltamos ao procedimento. E voltamos ao procedimento. Ok, 5 milhas. 2. 1. 1. 2. 1. 1. 2. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 2. 2. 3. 2. 3. 2. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 7. Pode deixar ele descer. Até a bolinha ficar verde aqui. Vem aqui. Você está rápido demais. Beleza. Agora sim. Agora dá para ele. Rápido demais. Rápido demais. Rápido demais. Mantenha. 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 Beleza. Freio. 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 Tanto faz. Tanto aerodinâmico quanto do pé. Isso é até dó não. Se de freio. Tanto forte aqui. Que eu acho que. O trem travou. Beleza. É isso aí. Parou. Parou. Por que? Pousamos. Fizemos uma abortagem de pouso. E pausamos na segunda vez. Que é o certo né. É isso aí. Recrutas. A coisa não é fácil não. Vamos virar aqui a esquerda. Já sei amigão. Tô saindo. Vamos virar a esquerda aqui. Tentar voltar pro mesmo lugar de onde a gente veio. Vou ensinar a desligar a aeronave. É isso aí pessoal. Falcon BMS 4.33 para recrutas. Vamos. Fizemos uma partida a frio rapidinha. Decolamos. Fizemos um misto de navegação ali. Pousamos. A primeira vez tivemos de abortar. Que a aproximação estava horrível. Na segunda vez pousamos. Não foi o pouso de nenhum ninja não. Mas para recrutas está bom demais. Aquilo ali já está bom demais. Agora estamos taxiando aqui. Estamos taxiando aqui para voltar lá para a área de serviço. Vamos desligar a aeronave. Para recrutas é importante. Para os novatos nem precisa olhar isso né. Falcon BMS 4.33 para recruta pessoal. O videozinho dividido em algumas partes. Ok. 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 Vamos caçar um lugar aqui para estacionar. Está cheio de cara aqui de serviço. Está todo mundo trabalhando ali ó. Só não ver os caras né. Só não ver os caras. Ferramenta tem um monte aqui né. Opa. Vamos virar ali ó. Depois dessa turminha aqui ó. Vamos virar aqui a nossa direita. Acho que tem espaço para passar ali. Virar a direita. Beleza. Tem espaço. Opa. Beleza. Beleza. Vamos virar aqui. Opa. Pronto. Vamos ligar o Parking Black. Beleza. Você não vai sair daí mesmo. Só guardar a minha prancheta de navegação aqui senhores. Pronto. Pousamos. É. Só dar uma olhada lá fora. Porque não tem som essa informação. Vamos pedir para o pessoal de terra colocar os calcinhos ali. Torre. Número 8. Olha lá. Choque Plane. Check Plane. Aqui ó. Com o mouse. A minha esquerda aqui. Está calçada. Agora você pode abrir o canopi. Quando você abrir o canopi. Já vai estender a escada. Vamos dar uma olhada lá fora. Control C. Boa né. Vamos parar logo com esse barulho aqui. E até aqui. de . Basicamente você desliga tudo que você ligou anteriormente né. Monte . orsch.... em Wagner. Não vou nem mexer no rádio Senão vai demorar ECM A chave que está up Você não precisa mexer Só de elétrica Desliga uma vez Com direito Desliga duas vezes E esse aqui é o Combustível Sem combustível O motor não funciona Com direito Pronto Motor morto Que pegadinha Desligado Ficou bonito na foto Só que o vídeo foi para quase 40 minutos Vou ter que dividir isso em vários pedaços É isso aí Pausamos Aeronave desligada E calçada Como diz o outro Eu gostei dessa camuflagem Desse Desse skin aqui Essa pele ficou muito bonita É isso aí pessoal Falcon BMS 4.33 Para recruta Nesse vídeo aqui Fizemos uma partida Simples e rápida Decolamos Fizemos uma abordagem De pouso E depois pousamos E taxiamos Até a área de serviço E desligamos a aeronave Esse vídeo tem mais de um pedaço Pessoal Por isso acompanhe o canal Até a próxima Tchau 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 Tchau